Grande galera, estamos aqui no Overwatch hoje e é o seguinte pessoal, eu tô mais perdido que segue em tiroteio aqui E eu vou jogar com essa personagem que deve se chamar Fahá, algo assim E vamos lá pessoal, como eu falei pra vocês, tô mais perdido que segue em tiroteio Comecei a jogar faz super pouco tempo, tá? Então, por conta disso que eu tô aprendendo algumas coisas aqui ainda E vamos ver, tô aprendendo aqui os golpes aqui ainda, beleza? Então é isso pessoal, vamos lá hein, ó, essa personagem aqui é muito insana porque ela dá super pulos Ela meio que plana no ar e joga bomba, velho, ela é muito forte, gostei, gostei bastante, vamos lá hein Bora, vou por aqui ó, ninguém veio por aqui, eu vou hein Eita, não deu pra pular velho, pulei errado, eita, é o tal do vacilo hein Ó, já jogam umas bombas lá ó, sempre pega alguém né ó Ih velho, não pegou ninguém? Poxa, que bad hein Ó, ó, atrás do tanque, atrás do tanque, boa Ai caraca, até acertei bons tiros né gente, mas não morre esse tanque velho Boa, boa, double kill galera, começamos bem até hein Ó, ali em cima, boa, boa, boa Ah, estou no objetivo, estou sozinho aqui velho, isso não é bom Ai, pula Boa, boa, mais um double kill ali, mais um Boa, caraca, não vai dar não, não vai dar não Volta Boa, mais uma galera, aí sim hein Aí estamos fazendo uma boa partida, eu não imaginava isso Essa personagem aqui é muito boa velho Na moral hein Joga a bomba lá Vamos ver, vamos ver Ó o tanque ali, ó o tanque ali Tem que quebrar o escudo dele velho, senão não vai dar não Beleza Ó, tem que passar aqui atrás dele, que se eu chegar atrás ó, o bicho pega Quase pessoal Quase que a gente consegue destruir ele com sucesso hein Mas a gente está indo super bem pessoal, vamos nessa hein Ó o cara por trás ali me matou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que a galera está conseguindo tomar o objetivo E é esse o nosso principal objetivo né, que loucura Vamos lá Se a gente dominar A galera, a gente vai ter mais uma base B para a gente dominar Se a gente dominar as duas, acabou Olha ali em cima, olha ali aqui em cima Que loucura Nossa senhora, olha isso pessoal Que insano esse golpe velho Uou, morre Aê, é nóis Aqui, tem aqui Eu vi que tem aqui hein Eu vi que tem aqui Calma aí Pessoal, me ajuda aí caramba Ninguém está vindo me ajudar velho Vai, vai, boa Capturando, capturando Eu tenho que voltar aqui para o objetivo para eu ganhar pontos também né Tá, entendi Parece que é nosso hein Boa, escote a carga Vamos lá hein Boa É nóis hein Vamos lá ó Nossa senhora Estão querendo me acertar daqui Vocês são os vacilo hein Olha a carga aí ó Nossa senhora Olha o tanque ali velho Vamos pegar ele por trás Pega por trás Boa Nossa, eliminei pessoal Aí sim hein Galera, estamos caprichando aqui hein Uuuu Calma, calma, calma Calma que eu estou meio que sem combustível aqui né Ó Boa Combustível Ai caraca Eu tenho que ficar voando aqui galera Nossa, acertei em cheio hein Nossa senhora Vem pessoal, vem Gostei muito desse personagem velho Na moralzinha hein Vamos lá Chega jogando bomba lá dentro velho Ó Tem alguém ali ó Tô vendo que tem alguém ali ó O tanque apareceu por aqui Ai ferrou Caraca, corre mano Corre Lá em cima ó Mano, pula caramba Eu não tenho aqui Eu vou ter que ir atrás do tanque Boa Boa É nóis hein galera Tem que matar mais um ali ó Isso Boa Eu tô quase carregando o meu especial aqui galera Daí o bicho vai pegar hein Vocês não estão ligados Ó Nossa senhora velho Uuuu Caraca Eu tô loucão gente Isso é o bichinho mesmo hein Foi Vamos lá Olha é o cara aqui mano Como assim Boa Eliminei ali Olha só O nosso tanque tá trabalhando muito bem velho Boa O tanque nosso tá indo muito bem pessoal Caraca Vou até vir por cima O que que é isso aqui Ah é vida Tá Vamos pegar todo mundo surpreso aqui ó Olha ali ó Boa Já intimida ali ó Já intimidei ali Ninguém vai vir Boa Já peguei ali ó Boa Isso aí véi Isso aí Agora me ferrei porque eu fiquei no chão Vai tanque Protege aí mano Boa Peguei todo mundo por trás Aê Mais uma Mais uma Ai caralho Não 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 Ah droga Galera tinha muito dano do pessoal que tava ali hein Beleza câmera de abates Olha o cara aí Essa pessoa ali insana né Vamos lá 88% pra carregar o nosso especial Pra gente destruir geral lá hein véi Bora Nossa senhora véi Vamos correr Isso Cheguei 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 Boa 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 Galera não me vê daqui de cima né Toma Toma Nossa senhora galera Matei uns três ali E morri também né Essa foi linda Essa hein galera Foi linda Boa Falta pouquíssimo pra gente chegar no nosso grande objetivo pessoal Quando a gente chegar lá tá sucesso hein Vamos lá Opa Tem alguém ali hein Tem alguém ali que eu tô vendo hein É o Reaper Boa Mataram o Reaper é nóis véi Boa Vamos lá véi Isso aqui tem que avançar Boa Tem alguém ali Matei Olha só Olha só Esse personagem ali das asas pessoal Ele só cura os outros Ele não dá dano Isso é bom né A gente pegar ele ali A gente mata ele com tranquilidade Ó o Reaper Esse Reaper é super chato que ele é bem forte Opa Três segundos pra eu pular Ó um tanque querendo tretar aqui Boa 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 Ai caraca Corre mano Pera aí Isso Tem que ficar aqui no ar Olha ali Ali Ganhamos Aê galera Finalmente Olha só hein Vamos ver quem foi aí A jogada mais bonita Tomara que seja a minha Ah não foi a minha Vamos ver CGI Olha só hein Caraca mano O cara matou geral Que isso hein Mas é isso aí galera A gente conseguiu Quantas eliminações Vamos ver Se é que dá pra ver 15 eliminações Não Esse aqui foi o cara Quero ver eu Poxa Nem sei Ah 11 eliminações Tá ótimo né gente É melhor na carreira Então é isso pessoal Vocês curtiram esse vídeo Não esquece do like favorito Um grande abraço a todos Valeu E fui